É muito raro, num futebol tão competitivo, que quando você tá ganhando, jogando bem, retoma um empate no último minuto, você não sair revoltado da partida. E foi mais ou menos esse meu sentimento depois de Atlético Internacional. Feliz pela atuação, revoltado pelo resultado, mas o que desequilibrou meu sentimento pra ter uma sensação boa depois do jogo, foi essa notícia que eu queria dar há muito tempo. Foi uma grande atuação de um jogador da base e uma grande atuação do João Cruz. Se vocês forem ver aí no canal, é um jogador que eu aposto e acredito que poderia ter um impacto no futebol, no time principal do Atlético, há bastante tempo. E eu não tô falando que ele vai ser um protagonista do Atlético a partir do momento que entra, faz um gol, entrega boas partidas em sequência, não é isso? Mas um jogador que mostra que pode ser útil, um jogador que mostra que pode trazer mais qualidade pro setor, um jogador que mostra que pode entrar num cenário de Série A de Campeonato Brasileiro e fazer com que o Atlético consiga competir também a partir dele. Porque foi isso que aconteceu. O Atlético competiu como um todo, coletivamente muito forte, mas o Atlético teve mais uma individualidade que se a gente for parar pra pensar, era uma individualidade que até poucos meses a gente não contava direito, mas mais uma individualidade que fez a diferença a favor do Atlético e volto a dizer, não só pelo gol. Na real, acho que o gol talvez tenha sido de menos. Se a gente for levar em consideração tudo que o João contribuiu, tudo que o João impactou, tudo que o João gerou de jogo. O João Cruz, ele entra agora numa esfera de jogador da equipe principal do Atlético. Não é mais um jogador da base que a gente vai dar minutagem. O João mostra que ele já é gente grande. E óbvio, a gente precisa entender. Já é gente grande, mas ainda é um garoto no sentido de vai oscilar, vai ter partidas ruins. Mas eu acho que jogando da maneira que ele vem jogando, com a maturidade que ele demonstra, com a noção tática que ele demonstra, ele tá muito mais perto das boas atuações do que das atuações ruins. E a gente vai falar bastante do que foi esse jogo do João Cruz. E se o João Cruz, por exemplo, pode ser o substituto do Zappelli pensando no jogo contra o Belgrano. Se o João Cruz contra o Belgrano, que é um jogo grande de Copa, já tá preparado pra entrar nesse cenário. E eu só queria fazer uma lembrança pra gente entender como em alguns momentos o contexto atlético paranaense acaba sendo um contexto que é ruim pra jogador que vem da base. Aí a gente não entende. Ah, por que a gente não aproveita a base? Atlético Cruzeiro. O Atlético tinha acabado de perder o técnico Cuca, que pediu demissão. E o Atlético vai jogar contra o melhor mandante do campeonato brasileiro fora de casa. Um jogo dificílimo, um jogo chato pra caramba. E o que que acontece? O João Cruz entra de ponta esquerda, lembrando que naquele momento o Atlético tinha uma série de desfalques canóbico, eijo, enfim. O João entra de ponta esquerda e teve uma rádio de Curitiba que bota o João como o pior do jogo. Não que ele tenha feito um grande jogo, mas a exposição naquele momento em relação ao que o João Cruz realmente tinha entregado e o contexto que o João Cruz estava, foi extremamente desnecessário. Extremamente desnecessário. Espero que o João, ele dê cada vez mais respostas pra gente entender que o jogador ele tem o seu tempo. E o João tá sendo até acima do tempo que eu imaginava, pra ser bem sincero pra vocês. Já tinha ido muito bem contra o Cuiabá, vai muito bem contra o Inter. Um meio campista que dá pra chamar com tranquilidade de um todo campista. Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, é muito importante esse processo pra me ajudar. Se tiver o botão de hype, dá essa força também em lembrar vocês que a KTO é patrocinadora oficial do canal 3 pontos. Vou botar aqui pra você anotar o código. Nessa barra não, essa aqui. Anota o código 3 pontos que te dá 20% de bônus. Os campeonatos internacionais estão voltando. Hoje já tem série B da Inglaterra. Campeonato Português já voltou. Final de semana tem as principais ligas voltando. Então, cara, se você tem a oportunidade de ir lá na KTO e se cadastrar, apostar com responsabilidade, você provavelmente vai ganhar um trocado. Agora a gente vai ver o mapa de ação do João Cruz no último jogo. A gente traz o campinho aqui pra entender alguns mecanismos que o João Cruz apresentou, que eu achei muito interessante. Porque ele não simplesmente se concentrou na faixa central. E acho que esse inconformismo pra ir jogar do João, cara, tem muito valor, sabe? Se a gente clicar aqui no 57, na camisa do João Cruz, a gente vai ver a presença do João, basicamente no campo todo, mas a presença do João no corredor esquerdo. E por que o João vinha pro corredor esquerdo? Como eu falei pra vocês, é um jogador que tem muita noção do setor. Então, ele abria pra receber essa bola, pra você também ter oportunidade de triangular ali com o Julimar, pra você ter oportunidade de triangular com o Fernando. Em algum momento, quando tava mais pelo corredor, o próprio Zapele chegava muito ali naquele lado esquerdo, mas ele recebia primeiro, porque sabia que um volante do Inter ia acompanhar ele, principalmente o Romulo, então levava a marcação do Romulo. E, cara, pra ele receber essa bola com mais liberdade, porque até o volante fazer o movimento, ou até um lateral vir pressionar ele, ele teria um time ali pra dominar a bola, já pensar na jogada, conseguir interagir. E acho que foi um jogador que conseguiu fazer essa circulação de bola no meio do campo do Atlético. Aconteceu muito bem junto a Zapele, junto a Fernandinho. O meio do campo do Atlético funcionou numa boa dinâmica, até por essa capacidade de movimentação do João, porque entendia muito bem, através do passe, onde o time tava precisando dele. Sabia jogar em terceiro homem, sempre aparecendo pra dar uma opção de passe, mas também sabia jogar sendo esse passador, com muita qualidade de passe, pra interagir, pra se conectar, pra entender onde o Atlético tinha superioridade numérica pra fazer essa bola e chegar lá. Sabe? Então o João Cruz mostrou uma noção do setor muito grande. E teve alguns momentos que ele sai da esquerda e vai virar um meia pela direita. Sabe? Um jogador mais central, mas um meia pela direita, e quase faz um gol assim. Se a gente for parar pra pensar, o João entrega um gol muito bonito, o João entrega um gol pisando na área, a bola acaba desviando dar uma sorte, mas um gol que foi importantíssimo ali pra nossa virada momentânea. Mas o João, ele quase faz outro gol, que ele chega batendo da direita pra dentro. Então, assim, o jogador que mostrou uma variedade de posicionamentos e uma variedade de comportamentos muito grande num setor, que, cara, na teoria era um setor pouco competitivo com o João Cruz e Fernandinho Zappelli. Mas não foi um setor pouco competitivo, muito pelo contrário. Foi um setor que, em muitos momentos, deu ao Atlético um respiro maior, conseguiu controlar o jogo, conseguiu circular a bola bem. E beleza, você tem o Fernandinho Zappelli ali como os jogadores mais técnicos do Atlético. Mas quando você tem o João Cruz entrando nesse cenário, dando conta, e sendo, talvez, assim, junto ao Zappelli ali, o melhor do setor, mostra que esse jogador, ele, dentro de um contexto que o Atlético tá disposto a jogar futebol, ele vai adentrar bem. E há mais uma opção pro Varini, que primeiro tem um setor esvaziado, e segundo, o João Cruz pro Varini, volto a dizer, é um reforçaço, porque o Varini quer ter esse meio-campo um setor de protagonismo. O Varini quer ter nesse meio-campo jogadores com boa capacidade de construir. O Varini quer ter nesse meio-campo jogadores com boa noção posicional, de circulação de bola, de já receber com o posicionamento corporal certo pra jogada acontecer. E o João conseguiu alinhar isso tudo, uma noção muito boa de saber lidar com o setor, com capacidade de pisar na área, com ambição de gol. E às vezes, talvez, até faça falta pro Zappelli. Finalizando uma bola pra dentro do gol, finalizando outra bola perigosa. E se você for parar pra pensar também, o João pisando na área, deixou o Zappelli na posição que ele se sente mais confortável. O primeiro gol simboliza isso. O Zappelli construindo a jogada, e a gente tendo um jogador chegando mais à frente, finalizando. Então, talvez, a dupla João e o Zappelli possa dar muito certo. Porque eu acho que hoje, eu já tinha falado isso contra o Cuiabá. Eu acho que hoje, o João Cruz vem entregando mais que o Cris. Pelo menos no jogo com bola. Entendo que o jogo sem bola do Cris é importante, entendo que é um cara competitivo, entendo que é um cara que luta bastante. Mas essa dinâmica de passes rápidos, essa dinâmica de interação, até mesmo de criar jogadas, o João Cruz acho que vem entregando mais que o Cris. Acho que o Cris é uma peça que, dentro daquele sistema, ainda não tá entregando tudo que pode. Aí você para pra pensar, ah, o João Cruz entrou no lugar do Cris? Pode até ser uma boa pro Cris. Pra você ter o Cris talvez utilizado mais como volante, em alguns momentos. Pra talvez ser um substituto do Fernandinho. Então você vai reposicionando o seu elenco, mas, volto a dizer, o João se torna, muito rapidamente, uma peça que entra dentro do sistema do Varini, se encaixa dentro do sistema do Varini, faz muito sentido dentro do sistema do Varini, e o Atlético só sai beneficiado com a base produzindo jogadores como, por exemplo, o João e o Julimar. A gente fez um vídeo falando sobre isso antes do jogo. Porque o João e o Julimar eram jogadores que, cara, fortalecem o nosso banco. Que a gente consiga tirar cada vez mais força do nosso banco de reservas. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.